Cantares, capítulo 2. A rosa de Sarom, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ele ali que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os roteiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corso. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia, e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corsos, sobre os montes de Beter.